Oi pessoal, tudo bem? Vim fazer uma atualização, os falenófices, após o tratamento. A Joy está aqui, olha, a primeira florzinha já se abriu e, pela minha avaliação aqui, elas estão bem. Eu apliquei a solução três vezes. Essa aqui foi a mais atacada, mas eu resolvi não retirar as folhas, eu fiquei com dó. Olha, foi muito atacada. Eu fiz duas aplicações em todo o orquidário, todas as orquídeas e a terceira somente nas falenófices. Amanhã eu devo fazer uma nova aplicação. E olha, elas estão bem. Eu acredito que com mais umas duas aplicações, qualquer ácaro que tenha sobrado nas dobrinhas aqui das orquídeas, já sejam totalmente eliminadas. Eles podem ficar escondidinhos aqui no substrato. Eu coloco resfagna, né, para ajudar na umidade. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o colosso, ele tem um cheiro característico, lógico, ele não tem a tarja preta, mas todo cuidado é pouco. Se a pessoa for alérgica, deve ter o máximo de cuidado com essas aplicações. Depois eu fiquei até com a consciência pesada porque eu indiquei e acabei não falando dessa característica do produto. A gente sabe que tem pessoas que são extremamente alérgicas e que devem se tomar todo cuidado. A gente não pode realmente aplicar esse tipo de produto sem que tenha a máxima precaução. Então, eu falei três gotas por litro d'água. Caso a pessoa alérgica queira aplicar, seria até bom diminuir essa dose. Lembrando que eu só aplico nos horários mais frescos do dia. Sempre à noite, prefiro à noite. Aqui eu tenho iluminação aqui no Orquidade. Então, eu posso tranquilamente fazer essa aplicação à noite. Olha, essa aqui é uma folha nova que também foi atacada. E, por sorte, eu já havia ampliado o orquidário porque as minhas orquídeas ficavam muito amontoadas. Eu acredito que se elas estivessem como antigamente, o ataque teria sido muito pior aqui. Porque estava precisando mesmo desse espaço e de ventilação. Nós sabemos que as orquídeas precisam muito dessa ventilação. Quando elas estão muito amontoadas, se uma adoece, a probabilidade de todas adoecerem é muito maior. Como vocês podem ver, elas estão bem, não sofreram queimadura. Realmente, a estética dessa aqui não ficou legal. Mas eu tive dó de cortar essas folhas. Tive muita dózinha e resolvi mantê-las. Mas, no mais, elas estão bem. Tem mais uma. E eu estou pensando em fazer a aplicação depois que eu tiver certeza de que tudo está bem. Pelo menos uma vez por mês, aplicar o produto, como forma de precaução. Pelo menos uma vez por mês. Mas, lembrando que quem tem alergia deve ter o máximo de cuidado. Porque, realmente, é um produto que tem um cheiro característico. Então, todo cuidado é pouco. Eu apliquei três gotinhas de pelosso por litro d'água e 5 ml do ninho. Me perguntaram se poderia ser um outro tipo de óleo. Eu acredito que o óleo mineral também não faz mal. Acredito até que o ninho, o óleo, né? É para que o produto se misture à água. Para ele fixar, realmente, nas plantas, né? A função dele deve ser essa. Então, o óleo mineral também faz o mesmo efeito. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje eu vou replantar mais uma orquídea. A minha tricolor, chocolate branco. Se vocês quiserem ver o replante, me falem aí nos comentários. Que eu faço o vídeo para vocês assistirem depois, tá? Passei só para fazer essa atualização mesmo. Porque muitas pessoas me perguntaram como que elas estavam. Eu vim aqui rapidinho para mostrar para vocês. Quem gostou, não se esqueça do like. Me digam aí o que vocês acharam. Se vocês têm esse problema de ácaro, como vocês têm combatido. E se não forem inscritos, inscreva-se. Fiquem todos em paz e até breve.